Oi gente, hoje eu vou ler a Bíblia no livro de Mateus capítulo 5. Vou ler versículo por versículo e convido você a meditar em cada versículo que eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. Um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à encosta do monte com seus discípulos, sentou-se e ensinava todos ali, dizendo, Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque receberão terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Felizes são vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso. Fiquem muito contentes, porque é uma grandiosa recompensa e espera vocês lá nos céus. E lembre-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada num lugar adequado e desse modo brilha para todos. Assim também é a luz de vocês. Deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem os céus e a terra, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo também, ele será o menor do reino dos céus. De acordo com a lei de Moisés, a regra é, não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém, eu digo que basta que você fique com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, correm o risco de ir para as chamas do inferno. Portanto, se você estiver diante do altar do templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar. Vá e faça as pazes com ele. Depois volte e ofereça o seu sacrifício a Deus. Chegue depressa a um acordo com o seu inimigo, antes que seja tarde demais e ele o arraste ao tribunal. Lá você será entregue ao juiz, que o entregará ao carcereiro, para que seja lançado na prisão, como devedor. Eu lhe garanto que você ficará ali até pagar o último centavo. A lei de Moisés diz, não cometa adultério. Porém, eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se o seu olho, o olho com o qual você enxerga melhor, faz você pecar, arranque-o e o tire para longe. É melhor que seja destruído uma parte de você do que o corpo todo lançado no inferno. Se a sua mão, até mesmo a sua mão direita, te fizer pecar, corte-a e joga fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. A lei de Moisés diz, se alguém quiser divorciar-se de sua esposa, deverá se entregar-lhe um documento de divórcio. Porém, eu digo, que um homem se divorciar de sua esposa, a não ser por causa da infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela, também comete adultério. Vocês ouviram o que está escrito na lei de Moisés. Vocês não devem quebrar seus juramentos diante do Senhor, e sim cumprir todos eles. Porém, eu digo, não façam juramentos de forma alguma. Até mesmo dizer, juro pelo céu, é um voto sagrado a Deus, porque os céus são o trono de Deus. E se vocês disserem, juro pela terra, isso é um voto sagrado, porque a terra é para Deus o estado de seus pés. E não jurem por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem mesmo digam, juro pela minha cabeça, porque vocês podem tomar um cabelo branco ou preto? Digam simplesmente, sim, eu farei, ou não, eu não farei. Sua palavra basta. O que passar disso vem do maligno. A lei de Moisés diz, se um homem arrancar o olho de um outro, deve pagar por seu próprio olho. Se um dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma o dente daquela que fez isso. Porém, eu digo, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresente a outro também. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a túnica, dê a eles também a capa. Se um soldado exige que você carregue a mochila dele por um quilômetro, carregue-a por dois quilômetros. Dê àqueles que lhe pedem e não fuja daqueles que querem tomar e emprestar de você. Há um ditado assim. Ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Porém, eu digo, ame os seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele envia a sua luz do sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que te amam, vocês, do que adianta isso? Até mesmo os cobradores de imposto fazem isso. Se vocês forem amigos apenas dos seus inimigos, em que serão diferentes de qualquer outro, até mesmo os pagãos fazem isso. Mas você deve ser perfeito, como seu Pai Celestial é perfeito.